Olá meu povo amigo, meu povo de Santa Fé do Sul, região, hoje eu estou na presença de um ex-professor meu, ex-vereador, hoje prefeito da cidade de Rubinéia, inclusive cumprindo com aquilo que eu falei para vocês, que é o que? Promover a integração regional nossa por meio das personalidades que estão em destaque e outras pessoas que têm grandes histórias, mas estão no anonimato e com a ajuda de Deus e da sua audiência eu pretendo mostrar para vocês sempre com aquele estilo que vocês já conhecem. Eu peço a vocês que curtam, compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal, hoje eu não irei começar o vídeo com música, não trouxe violão, porque hoje eu estou diante de um prefeito, de uma autoridade que é o Oswaldo Lugar. Muito obrigado professor e eu quero começar na verdade com uma provocação para vocês, há uma frase que ela é reputada, se eu não me engano, se não vocês deixam comentar, porque eu sou falível. Há o John Kennedy, que ele dizia, não se pergunte aquilo que o Estado pode fazer por você, mas aquilo que você pode fazer pelo seu Estado. E isso vale para o seu município, para o seu Estado, unidade federativa, para o Estado, para a federação. O que você pode contribuir com a tua cidade, com a tua região? Porque muitas vezes o poder público tem um poder limitado de ação e as pessoas têm um poder muito maior para fazer acontecer as suas cidades, as suas localidades e assim, com as forças conjuntas, fazerem as suas cidades, os seus, enfim, bairros, lugares muito melhores e muito mais aprazíveis. Bom, eu agradeço a você imensamente por ter aceitado o meu convite, por apostar aqui na credibilidade do canal e deste entrevistador mais ou menos que vos falo. Eu gostaria de perguntar uma coisa, Lugar, aonde você nasceu? Primeiro eu quero agradecer você, Lucas, dizer a vocês que é um prazer imenso, é imenso ter aqui o ex-aluno já, com toda essa vontade de transformar o mundo, de dar voz e dê-se para que a sociedade tenha uma formulação melhor. Inclusive, já deixou claro aí, que quando a gente fala em poder público, nós temos que entender que o poder público não é de lá para cá. O poder público é daqui para lá. Porque para que o poder público tenha poder, o público tem que estar a contê-lo estar junto. Talvez seja uma das maiores dificuldades que nós temos, exatamente esse envolvimento da sociedade em buscar o significado real da política, por exemplo. Como os gregos antigos diziam, e o Portela deixa isso claro nos bate-papo nele, que para os gregos antigos, política, vem da palavra polis, deve estar. Política é o que cuida da polis. É aquele que gosta de cuidar da vida dos outros, por favor, não dá um sentido. Sem fofoca. É, na vida dos outros, do ponto de vista social. Não da vida dos outros do ponto de vista pessoal. Porque os gregos tinham essa característica, eu cuido do social e esqueço o pessoal. O pessoal você decide, você tem o seu caminho. E aqueles que não cuidam da vida da polis, eles chamavam de inútil. Acho que essa é a grande preocupação e talvez um dos maiores desafios dentro do nosso país, numa cultura política de desvalorização à prática. De muitas vezes não dizer só a política. E na realidade ela é extremamente importante. Como já dizia Aristóteles lá no passado, nós somos animais racionais, sociais e políticos. Não tem como nós não vivermos em sociedade. E a nossa sobrevivência não tem como viver em sociedade sem ter regras, sem ter lideranças. Aí cabe a nós decidirmos. Ou nós participamos da formulação dessas regras, ou nós obedecemos a formulação das regras que os outros fazem. Ou nós nos tornamos lideranças, ou obedecemos as lideranças que os outros querem. Então, isso é o sentimento de pertencimento que a gente precisa buscar. E é isso que me envolve. Me envolve. E da onde eu vim, você perguntou. Qual Urânia que você nasceu? Eu nasci aqui na cidade de Urânia. Na realidade eu só nasci em Mirassol. Devido ao hospital que tinha lá e graças a Deus, porque com o tamanho desse nariz jamais seria barco normal, senão teria ligado muito da mamãe. né? E aí eu fui lá, nasci. Voltei e fiquei 30 anos em Urânia, onde convivi com meus pais, meus avós, paternos. Meu avô era italiano, minha avó espanhola. E desde muito pequeno aprendi o ofício, o trabalho. E alguns valores muito importantes que a família nos traz. entre eles, além do trabalho, a honestidade, a questão da gente buscar não popularidade, sim credibilidade, tá bom? E isso me fez crescer. Eu tenho orgulho de dizer que fui roceiro muito tempo. Que lá na Roça eu aprendi, entre outras coisas, que para que eu tenha colheito, eu preciso preparar o solo, escolher a semente, plantar, cultivar e depois colher. E que eu só vou colher aquilo que eu cultivar. Então lá eu aprendi esse segredo, vamos colocar assim, de todo um processo para que eu possa ter a colheita. E que essa colheita seja boa. E se eu jogo no meu dia a dia, tempo buscar isso para minhas filhas até hoje, e eu gostaria que a população entenda essa situação, que eu não posso colher em Roça alheia. Eu tenho que ter a mim. E isso é fruto de um processo demorado. E hoje falar em tempo, né? Essa vida da louca que nós levamos, às vezes, perde essa noção. A sociedade do Bauman já é real. Não é mais necessária. A sociedade líquida, né? Tudo muito rápido, muito efêmero. Isso é ruim, péssimo. Tanto é que eu não tenho dúvida em afirmar que hoje eu acho que a doença mais comum nas pessoas seja ansiedade. Depressão. A questão da depressão, síndrome do pânico, a questão do suicídio, a questão da gente estar aí fazendo campanhas para que as pessoas busquem valorizar a vida. E a vida é uma delícia, cara. Desde que a gente tenha significado para ela. Que a gente não fique nessa sociedade de Bauman líquida só, né? Que é a construção de um processo de uma sociedade industrial, e hoje pós-industrial, né? De uma corrida imensa diante dessa tecnologia que a gente se vê envolvido. Que hoje nós somos, já fomos muito criadores de tecnologia e somos ainda, né? Mas hoje nós somos muito mais envolvidos em consumir a tecnologia que criar. E muitas vezes fazemos reféns desse tempo tecnológico nuclear e perdemos o processo, né? Como dizia antigamente, para que eu colhe a pamonha eu tinha que plantar o milho, esperar que ele produzisse, depois escolher o milho, fabricar a pamonha para depois comer a pamonha. Hoje não, a gente vai lá no supermercado e vai lá e compra a pamonha e comer a pamonha. Perdemos essa noção do processo. E lá na roça eu aprendi isso, isso é bom. E como foi a tua vida estudantil? Como foi a sua vida pré-ensino superior? Fiz, fiz toda a minha formação na escola pública, tá bom? Ainda peguei um período... No teu tempo a escola pública que era boa, não era? Já havia, assim, uma perspectiva para que a particular também já fosse boa, tá bom? Eu sempre falava, né? Você, minha mãe, o pessoal achava que teve uma época que a escola boa era a pública. E a particular ia, na verdade, para ter... Papai pagou, o filhinho passou, a gente ouve falar disso aí, né? Era... Digamos que a educação não era essa mercadoria, que muitas vezes é hoje, tá bom? Às vezes... Por que você fala isso? Porque às vezes, muitas vezes, as pessoas, como professor, eu entendo, muitas vezes, que algumas famílias acreditam que colocar o filho em uma escola dá a escola responsabilidade por quase tudo. Eu tô pagando, então eu quero isso. Educação não é mercadoria, educação é formação de valores, é dar autonomia de pensamento. Olha que importante! É... A função maior da educação é fazer você saber pensar. E quando você sabe pensar, você tem autonomia. E quando você tem autonomia, você é... Você... Livre! Livre! E é uma liberdade que ela... Não é total, a gente sabe disso, porque vivemos em sociedade e temos limites. Abre mão, certo. Mas, pelo menos, você toma as suas decisões baseadas nos valores que você aprende. Isso é importante. Talvez... Talvez... Talvez não, com certeza, né? O maior ganho que a educação pode fazer, é fazer você saiba pensar. Por isso que a gente precisa sempre desafiar o aluno a pensar. Muitas vezes, nós somos até mal interpretados como professores, né? Ou o cara não chega à esquerda, ou o cara da direita, nem sempre. O que a gente faz essa provocação dentro da sala de aula é para que o cara saia do centro comum e comece a pensar, né? Eu acho que nós já conversamos isso uma vez em sala de aula. Algumas vezes me chamaram de ateus. Não, 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 não. Para que essa pergunta é para depois. Fiz escola pública, ao lado da chácara, no sítio que eu morava, até o quinto ano que a gente morava, no ano. Depois eu acabei mudando de escola. Fiz o colegial em outra escola pública. E depois fui fazer uma faculdade próxima onde eu morava, porque era porque eu tinha condições. Fiz ali em Jares, hoje a gente fala assim em Jares, né? Na época se chamava Fafitli, tá bom? E eu tentei como fazer de história. E por que isso? Lá, quando eu fui fazer a minha quinta série, o sexto ano, eu vim falar no tal de centro cívico. E eu me interessei. E fiz parte da eleição. A primeira eleição que eu discutei na vida foi centro cívico. E ganhamos. Eu nem sabia o que estava fazendo lá. Aí estava. Eu queria entender como funcionavam as coisas. Depois lá no colegial eu participei o chamado Grêmio Estudantil. Já era Grêmio Estudantil, porque a ditadura já tinha terminado, já tinha aquela abertura. Passou a se chamar Grêmio Estudantil. E gostei, Jares. E nesse mesmo período, lá no ensino médio, fiz parte do grupo de jovens da Pastoral da Proventura, que eu ia tocar nesse 1 em 1. Fiz parte do grupo de jovens dos Vicentinos, tá bom? Fui quase padre. Pensei até nessa formação. Bom, ali naquele período, depois acabei indo para a faculdade. Na faculdade fiz parte do diretório acadêmico. Então passei pelos três estágios ali, né? De uma militância muito bacana no diretório acadêmico. Um trabalho muito produtivo, desateador, mas produtivo. E aí, nesse mesmo período, eu já comecei a fazer parte de diretório de clube, fui conselheiro do TELAR, participei em partido político, né? Tinha um envolvimento até o ano 2000, mais ou menos, né? Ali mais ou menos isso. Muito forte com aquela formação do PT. Isso que eu ia falar. Tem uma outra pergunta também que me surgiu agora, mas quais partidos que você já passou? Assim, comecei... Se você puder... Tranquilo! Tranquilo! Eu não gosto de me sentir refém de ninguém, muito menos da minha história e das minhas ideias. O primeiro contato com política que eu tive, além desses contatos na escola e tudo mais, foi na formação do PT. Eu tinha 16 anos, isso em 86. O PT tinha 6 anos de fundação. E eu fui participar de uma reunião para tentar entender como funcionava. E é claro que o PT deu uma formação de base muito forte naquela época, sabe? Isso é o mérito dele, quase praticamente uma ideologia, né? E eu me empolguei naquela situação. Paralelamente, estava junto com o grupo da Pastoral da Juventude, e naquele período a gente conversava muito a respeito da teologia da libertação. E a teologia da libertação tem uma proposta bonita de sociedade, que é uma proposta religiosa e política ao mesmo tempo. Porque nós não podemos dissociá-la... Explica isso. Leonardo Boff. Leonardo Boff, Frey Schiff, né? O Leonardo Boff talvez é o maior dispoente da teologia da libertação. Digamos que a proposta dele foi tão revolucionária e bacana nesse período que a própria Igreja Católica convidou ele a se retirar. Porque a Igreja Católica criou esse espaço, que é um espaço que envolve uma conscientização e uma... Tudo bem que é uma técnica bastante próxima à esquerda, vamos colocar assim, mas o envolvimento religioso é bonito. Eu não vivo uma vida religiosa dissociada da minha vida social. É verdade, Lugar. Eu entendo que não é nem preciso dizer mais ligada. Seria uma iniciativa mais de esquerda. Porque, na verdade, na verdade... E eu não estou aqui deturpando dogmas religiosos, muito menos afirmando ou querendo contestar dogmas religiosos ou coisa parecida. Mas, se analisarmos a vida de São Francisco de Assis, se analisarmos a vida de Jesus Cristo e a própria vida de Santo Antônio ali, discípulo de São Francisco de Assis, a questão da vida franciscana e tudo mais, você, aí sim, talvez numa visão deturpada, mas não deturpada numa forma nem maldosa assim, mas numa visão deturpada. Você pode coligar isso às lutas sociais e a exemplos relacionados às lutas sociais. Que nós não podemos, você como historiador, eu como um ex-aluno aqui na condição muito mais agora de aluno, estou aprendendo com você mais um pouco. tirar a participação e a questão do personagem Jesus Cristo como um revolucionário daquela época. Ele derrubou um império sem dar um tiro. Na verdade, o que nós não podemos... São Francisco mesmo teve aquela revolução. Hoje o nosso Papa chama Francisco. O que nós não podemos é separar, dissociar a minha vida, da minha vivência religiosa. Isso não existe. Aliás, nós analisamos friamente, Lucas. Hoje uma grande parcela dos que se dizem cristãos, nada são de cristãos. Porque muitas vezes são cristãos de templos. Mas não são templos de Cristo. E por quê? Porque, ao meu ver, é claro, é opinião, e eu vou aceitar sempre a crítica contrária, e vou aprender com elas, inclusive. Mas a proposta que Jesus Cristo nos fez foi exatamente essa, de termos um perfil de participar. e abnegado. Sim. Não pedindo nada de troca. Muito mais que isso. De transformação para uma sociedade, onde nós todos possamos ter, não as mesmas oportunidades, porque nós não somos iguais. Mas temos oportunidades. Temos oportunidades. Temos oportunidades, é. Por exemplo, você falou que Jesus Cristo derrubou o império na realidade. Ele não só derrubou o Império Romano, com ideias, porque as ideias transformam. E ele jamais defendeu a violência. Jamais defendeu. Não que ele fosse o cara tolo. Já viu. Isso. Nunca. Sim. Ao contrário. Porque as pessoas, às vezes, começam a confundir. Bondade com tolice. Isso é o meu retrato. Mas isso é o retrato do mundo que nós vivemos hoje. Também. Bondade com tolice. A pessoa que tem bondade, ela também tem atitude. E Jesus Cristo teve atitude, inclusive, de quebrar templos, daquela situação toda, porque lá não é lugar de saber o que faziam. Verdade. E ele quis dizer com isso. Para que não se fizesse comércio no templo. Que o templo maior somos nós. Daí, a teologia da libertação tem esta. Esta liga. Eu não posso viver em sociedade sendo apenas um espectador velho. Quando eu me torno apenas espectador, eu estou me negando a participar dela. E quando eu me nego a participar dela, eu estou participando dela de uma forma negativa. Olha que interessante. Eu vivo em sociedade, eu não tenho uma isenção. Se eu faço, eu tenho responsabilidade pelo que faço. E se eu não faço, eu tenho responsabilidade pelo que não faço. As pessoas têm uma dificuldade em entender isso, porque muitas vezes elas acreditam que se eu não fizer, é melhor. Tudo bem, se isso é uma opinião sua, que você tomou essa opinião de uma forma pensada, ok. Mas de uma forma alienada, isso é uma tolice. Aí é tolice mesmo. Mas voltando. Jesus Cristo, além de demolir ideologicamente o Império Romano, diga-se passagem, o maior império militar do planeta até hoje. O maior império militar do planeta até hoje. O Império Romano era tipicamente militar. Hoje nós temos impérios militares, mas assim, muito mais culturais. Muito mais voltado para as ideias. Como os Estados Unidos e os Russos? Sim. Militar, sim. Mas muito mais cultural do que a Militar. Uma América maior do lado. Nós vivemos isso. E os russos têm uma outra forma de vivência. Inclusive, para eles, a atitude do Putin para eles, lá é normal. Porque eles têm uma característica muito próxima dessas ditaduras. Isso é uma descendência, talvez, do estalinismo. Sim, eles vivem uma ditadura durante praticamente meio século. Eles só conheciam isso. Eles só conheciam isso. Aliás, a geração atual só conheciam isso. E antes do estalin, antes do socialismo real, a russos era um cristalismo, era um saltismo. Então nós temos que entender. Nós não podemos pegar a minha forma de entender o mundo e tentar entender a cabeça do russos lá. É outra coisa. É outra coisa. Mas voltando. Jesus Cristo, além de desafiar esse Império Romano, que foi o maior império militar do mundo, ele também questionou as autoridades e as práticas do povo dele. Dos sacerdotes. Que eles chamaram de fariseus. Então, na realidade, ele combatia o domínio romano e a elite judaica. Ele tinha dois, digamos assim, dois grandes desafios. E ele conseguiu fazer com que as pessoas entendessem que era possível uma vida melhor, através de um pai, de um Deus, que era pai dele. E que tinha uma proposta diferente, propus para as pessoas por equipe, por coração. E transformou. Tanto é que a maior revolução... Isso não é uma revolução. Eu entendo que é a maior revolução que a humanidade tem a vista até hoje. Porque um terço da humanidade é cristã. Católica, evangélica, protestante, ou espírita, ou ortodoxa, na grega. E quem não é descendente do cristianismo, por exemplo, no islamismo, bebeu o cristianismo. E a outra parte é judaísmo, da onde o cristianismo brota. Então, Jesus Cristo fez a maior revolução que a humanidade tem a ser cristã. Inquestionado. 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 E o bom império que estamos aqui falando dele. Tanto que nós citamos o maior império do planeta graças à história dele. Não ele graças à história do Império Romano. O Império Romano, não tenho dúvida nenhuma em afirmar. Na aula de história, quando a gente fala do filho de Roma antigo, e íamos passar para o feudalismo, eu deixava claro. A maior transformação que nós tivemos da história antiga para o feudalismo foi exatamente a formulação do cristianismo. Como foram os anos de faculdade? Enfim. Que o filho da faculdade... Essa é a repolição toda e teologia da alimentação diretórica. Muita esperança. Esperança? Muita esperança. Eu lembro que no meu trabalho bastante sofri, claro. Eu lembro que era um sofrimento escolhido. Isso é bom a gente afirmar. E quando a gente escolhe o sofrimento, não é sofrimento. É opção de vida. Mas você é o que? Sacástico? Sado masoquista? Não, sacaccial. Sado masoquista? Não. A gente escolhe os caminhos. E por que eu sofri nessa esperança? Porque a gente realiza o mundo. Verdade. E esse mundo não existe. Ele tem que ser construído. E na hora de formular a construção dele é muita pancada. Mas é uma pancada que valeu a pena. Eu cresci muito nisso. Inclusive aprendi muito com meus erros. Na realidade não são erros. São tentativas. Como dizia o Edson, o formulador da lâmpada incandescente. Thomas Alva Edson. E depois de duas mil vezes ele conseguiu. Aí alguém falou assim, você errou duas mil vezes. Ele falou, não. Eu fiz diferente duas mil vezes. Até que eu cheguei naquele eu checo. Então nunca errei. Eu tentei. Errei, refiz e fui indo. É tentativas. E aí eu sempre fui um cara muito idealista. E lá no final do terceiro ano de faculdade. Eu lembro que eu li um livro que me fez a diferença. Pedagogia do Primeiro do Paulo Freire. Lindo. Eu confesso que eu fiquei mais de um mês nesse livro. Com o dicionário do lado. Eu não li esse livro. Eu demorei. Eu mastiguei. Degustou. Nossa. Que esperança em mudar o mundo. Tá bom? É claro que essa esperança tinha uma fomentação meio de esquerda. Ou muito mais de esquerda do que de direita. Ou uma fomentação muito mais social. Né? Do que política. Vamos colocar assim. Uma política muito mais social. E eu vim dar aula no começo com todo esse dia mesmo. Tá bom? Participei de APUESP na época. Porque eu acreditava que o sindicato realmente tinha essa finalidade. Não acredito hoje mais? Eu respeito. Respeito. Respeitar é uma coisa. Participar é outra. Eu respeito. Porque eu não posso negar que muitos dos direitos... Sou político. Mas é o que eu realmente faço. Se eu sou político hoje... Eu sou... Eu já tenho essas ideias. Não. Não. Eu vou fazer esse discurso. Não. Ele tá virando bagrão. Não. Não tô não. Ó. O bagrão. Não, mas ó. E por que que eu respeito? Porque muitos dos direitos que os professores conquistaram na época assim... Não foi até esse ponto. Justo. Então eu vou respeitar. E isso eu não tô aqui dizendo que eu vou lá... O colapso está lá. Mas eu respeito o morro. Mas já depois de decorridos a esses assuntos... Aí agora cabe essa pergunta. Qual que é... Qual é a história do Lugato Ateu? Que é um fantasma que te persegue até hoje. Imagina. E o pessoal comenta e tudo mais. Primeiro, você não tem nenhuma coisa. Nada a ver. As pessoas são reféns de uma visão religiosa muito simples. Maniquei. Maniquei. O bem ou é o bem. Ou é o mal. Ou é o mal. E no meio do caminho é vaca. E não existe isso. O animal humano não foi feito pra pensar isto ou isto. Ele foi feito pra pensar ns vezes ns vezes isso. A nossa vida é um eterno conflito entre tese e antítese. E que vira uma síntese. Que é a minha tese. E um conflito com a outra vira tese e antítese e vira síntese e não. Isso é a lógica dialética de Engels. Isso, na verdade, não só de Engels. Ela é anterior. Ela é grega. Ela é grega. É a dialética grega. Tese e antítese e síntese resumida. E a síntese resumida é a minha tese. Que, em conflito com as suas ideias, que é antítese e antítese, eu formo um outro síntese. Então, como dizia Harold Seixas, eu sou uma eterna metamorfose ambulante. E eu não tenho problema de fazer isso. E a história do lugar está tendo? Do lugar está tendo. Vamos lá. Vim pra Uminéia na aula aqui. Nesse período ainda bastante idealista. Apesar que eu continuo idealista até hoje. Só que idealista mais pé no chão. Eu lembro que quando aqui cheguei, os nossos alunos estavam muito acostumados a esse jeito meio maluco de professor de história. Nem me recorda. Eu vi substituir alguns professores e um anterior maravilhoso, que foi o Nazaré dos Reis. Mas a gente já fazia uns 8, 10 anos que não estava mais aqui. E aí eu lembro que conversando sobre história, política, religião, a alunada começou a pensar. E os pais começaram a me questionar na rua. E um dia, entre uma aula e outra, eu aqui na praça, acho que na Palarinos está alguma coisa ali para comer. Uma mãe e um aluno encontraram em frente a igreja católica. Olha aqui, que ironia. E aí, papo vai, papo vem, a mãe logo me perguntou. Pascou essa pergunta? Professor, é verdade que você é ateu? Eu olhei para ela, num tom muito irônico, brincadeira, e disse, graças a Deus. Pô, se é graças a Deus, só tem mais. E a mãe disse, e ela não me deu. E espalhou para a comunidade toda. A grande, né? A próxima história era ateu. E se permaneceu. Mas hoje, perguntando também, e se fosse que problema tanto? Ao contrário, eu tenho grandes amigos, maravilhosos ateus. Inclusive, muito mais... Cristãos. Cristãos. Do que outros tantos que frequentam tantos religiosos o tempo todo. E a prática não condiz, né? Não. Então, hoje eu tenho grandes amigos que são ateus. Grandes amigos evangélicos. Padres, católicos. Olha, maravilhosos, muçulmanos. Cara, eu nesses 52 anos de vida que tenho, não aprendi a respeitar a pessoa pela opção dela. Eu aprendi a respeitar o ser humano. E o ser humano tem suas escolhas. E o importante é que nessas escolhas, eles colaborem para que a sociedade seja melhor. E para que eles colaborem para que a sociedade seja melhor, eles têm que estar felizes. Bom? Então, não tem problema nenhum com ateus ou com qualquer outra denominação religiosa. Só não sou ateu. Tanto não sou ateu que quase nem pago. Não. Tanto não sou ateu que todos os dias eu oro. Isso é uma novidade que muita gente vai ficar sabendo agora. Eu oro todas as manhãs. Eu peço pela minha família. Eu peço por mim. Peço para o meu município. Hoje eu estou na condição de prefeito. Hoje eu sou chefe das... Teoricamente, eu sou maior autoridade do município. Eu tenho que pedir a Deus. Inclusive que Deus me dê sabedoria, temperança, livramento, proteção. E Ele tem me dado isso. Imensamente. Aliás, se tem uma coisa que eu sou grato hoje. A alma que eu sou grato hoje é a Deus. Deus hoje tem nos carregado no colo. Quando eu olho para trás eu vejo que sou um rato. E aí eu falo. Mas como sou um rato? O Senhor fala. É o meu. Vocês estão no meu colo. Então, eu tenho uma gratidão imensa a Deus. Só que é um Deus. Está prático. Não é um Deus de tempo. Também vou atento. Acho importante. Mas não é isso o que me move. O que me move é exatamente esta bondade. O mais incrível. E quando a gente fala em Deus, a gente fala em coisas assim. Nem só de pão viverá o homem. Sim, de toda palavra que vem de Deus. E a palavra se fez carne. E o verbo se fez carne. Então, cara. Conhecimento. Escuta aqui. Você sempre gostou de ser polêmico? Estilo Paulo Francis assim? Não. Você é um pouco polêmico. Você acha que é um pouquinho polêmico? Sou bastante. Já desde muitos anos. Já tive até. É natural. É natural. Eu confesso que quando eu parti para fazer história. Interessante. Eu fui fazer história. Porque na realidade eu pensava em fazer direito. Olha só. É. Mas eu não tinha condições de fazer direito naquela época. Porque eu morava em Rundânia. A faculdade mais próxima era a Saturna. Um litoleiro. E eu não tinha condições financeiras para estar ali por lá. Não ganhou nada. Se eu não ia estar ganhando nada agora. Se tivesse feito direito. Não. Se eu andava na fossa e leia. É um litoleiro excelente para que o bravo. Não. O litoleiro é bom. Mas o direito está fraco. O dia. O nosso irmão Moacir lá. Moacir. Opa. Os grandes alunos do Grefio. Que era entrevistado. Maravilhoso. Tem um amor e um carinho imenso por ele. Mas um primórdio de pessoa. Ser humano. Ser humano. Ser humano. E aí eu lembro que. Foi o presidente do Grêmio do objetivo. Aliás. O Grêmio funcionou no objetivo. Tá bom? É. Vamos lá. A polêmica. Aí o cara não tem jeito. Dá um apetáculo mesmo. É natural. Tem esse esforço para ser polêmico. Aí eu lembro que o segundo colegial tinha um professor de filosofia e sociologia. Pastor Elias. Pastor Elias. Olha que feliz. E ele me fez ver um mundo diferente. Aí eu fui fazendo história. E aí eu lembro que eu acreditava que eu tinha que ser. Parecendo maluco para ser professor de história. Porque eu nunca fui em cara de deixar cabelo cobrir. Na época eu tinha. De colocar brinco. Nunca fui em cara de fumar. Essas coisas. Caleta. Não era. Não era. Parecia maluco de algum jeito. Depois de ser. Não precisa mais. Já é natural. Não morra. E aí eu acabei sendo polêmico em muitas situações. E é claro. Como toda pessoa polêmica. Acaba muitas vezes sendo mal interpretada. Ou abrindo espaço para que as pessoas com maldade possam falar da vida dele. Mas isso não me assusta. Tá bom. Bom. Sempre sonhando em ser professor. Então. Sim ou não? Não. Eu sonhava. Na verdade até o círculo colegial nem sabia o que era a faculdade. Depois que eu me seduzi pelo direito. Talvez pela filosofia e sociologia. Hoje. Como não fiz direito. Fui algo próximo. Que é história. Mas me apaixonei. Se você falasse assim. Se você tivesse que escolher hoje. Eu faria história de novo. Tá bom. Fui. Continuo sendo professor. Tanto que. Faz a questão de falar professor lugar. Que não prefeito lugar. É. Porque prefeito você está. Eu sou. Agora professor você vai ser prazer. Eu sou. E aí eu lembro que. É. Como professor. Eu sempre fui uma pessoa muito feliz. Sempre. Às vezes eu dava 12, 14 aulas um dia. E terminava um dia. Às vezes cansado fisicamente. Mas numa alegria imensa. Então eu me realizei. Eu me realizo. Tanto que essa entrevista pra mim. É uma forma de eu relembrar. Essas situações. Né. Porque como prefeito. Muitas vezes a gente não tem esses papos. Às vezes até aluga alguns que vem aqui. Bateu um papo sobre um assunto. Que vem aí fora. Assessor deputado. Até deputado. É. E olha. Eu vejo. Estou falando muito. Isso aconteceu por exemplo. Lá. Na secretaria da habitação. Que. Eu fui levar um documento lá. Acabei conhecendo a pessoa maravilhosa. Alceu Milton. Que me apresentou. Dos maiores. Lá de dentro. E a hora que eu vi. Eu estava envolvido. Com seis. Digamos que diretores. Da CDH1. Talvez os mais importantes. E eu estava falando. Apaixonadamente. De Rubiné. Tanto que de imediato. Por exemplo. Um conjunto habitacional. Que também roscado. Oito anos aqui. Assim não. Então. Eu sou apaixonado pela educação. Se passar pelo município. Como prefeito. E não fizeram. No bom sentido. Uma revolução. Na educação. Eu vou sair daqui. Muito chateado. Tem algumas áreas. Que eu até não sabia entender. Os limites. Mas a educação. É bom. Tanto é. Que hoje. Nós temos aqui. O sistema sede de ensino. É bom. A gente está aí. Estruturando. Os prédios. Escolares. Então. É prioridade. A educação não é gasto. É investimento. E ali. A gente semeia sonhos. Onde começou o seu sonho. Barra. Projeto. Político. E eu entendo. Que essa minha vida toda. Já é uma construção disso. Né. Desde criança. Querendo entender. Como funcionava. O. Centro cívico. Diretório acadêmico. O Grêmio estudantil. A diretoria de clube. O. O. Conselho de Telar. O partido político. Mas eu confesso para você. Lucas. Que quando eu vim para cá. Para Santa Fe do Sul. E para o Iné. Eu tinha. Feito um compromisso comigo. Do qual eu não cumpri. Que eu não mexeria com a questão política. Que eu seria professor. Mas aí. Eu não conseguia entender. Que professor. E política. Está tudo bem. Misturado. Aliás. Se os professores. Tivessem consciência. Né. Da. Potencial. Que é a educação. Nessa questão. De formação política. Não política. Política. Talvez nós seríamos. A categoria mais respeitada. Tradição. Sim. Mas aí. Não tem muito ainda. A crescer. Nessa questão. Eu. Eu amo. Os companheiros. Mas ainda. Falta. Essa questão. Desse envolvimento. Com poder. Político. Ainda falta. Assim. Acho que. Não. Não. Com a identidade política. Mas eu digo. Para mim. O professor. É um profissional. É. Que deve ser mais respeitado. Ele respeitado. Entre tantos outros. Profissionais. Que merecem ser respeitados aí. Porque. Ele é a base de tudo né. Ele é aquele que coloca o tijolinho fundamental na nossa vida né. Faz a primeira provocação. Para que a gente vá aprender outras coisas. Nós somos semeadores. De novo. Volta a roça né. Somos semeadores e cultivadores. De pessoas. E nós somos. Sonhos de pessoas. E nós somos. Talvez uma das poucas categorias. Que ao morrer. Continua vivendo em vocês. Verdade. Isso. O Rubem Alves. Fala isso né. E nós. O Rubem Alves. Acho que é isso né. Ele diz que nós. É. Ressuscitamos em cada aluno. Que nós temos. Isso é bom. Lindo. Lindo. Talvez seja. Com todo respeito às demais. Talvez uma das profissões mais bonitas. Né. Eu tenho orgulho muito. Nossa. Hoje. Sinceridade. Eu sou um cara muito feliz. Com todo respeito. Eu me gosto. Eu me amo. Como diz o. O. Clóvis Barros. Eu me adoraria. Me ouvir. O dia inteiro. É. Eu me gosto. Porque eu sou feliz. Cara. Eu fui você. Eu não amei. Ser você. Fui professor. E sou professor. Eu amo isso aí. Estou prefeito. Estou prefeito. E amo o que faço. Aliás. Tenho prejuízo financeiramente. Em ser prefeito. Mas amo o que faço. E por quê? Por quê? Por quê? Porque em todas essas partes. Eu me sinto semeador de esperança. Por que isso? Explica essa história. Porque como professor. Eu tinha duas fontes de renda. O estado e a particular. Lá. 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 meio que desafiado, quando, aí há uns vários anos atrás, acabei saindo candidato a vereador, mas sem aquela, desculpa o termo, aquele tesão, aquela vontade, não trabalhei minha campanha, fiquei de suplente, aí depois, a segunda campanha, trabalhei, fui eleito como vereador, a terceira campanha também fui eleito como vereador. Isso foi duas vezes? Duas vezes vereador. Uma suplente e duas vereadoras, isso. E é bom dizer, Lucas, que eu nunca comprei um voto. Isso é importante. Primeira noite de aula, quando eu ia aula aqui, um aluno disse, professor aqui não se ganha eleição sem comprar voto. E sou aluno falando, hein? Não, não falo. Que beleza. Inclusive, eles também me disseram assim na primeira noite que, porque como professor de história, acabou sendo a palavra política. E aí um aluno arrepiou lá no fone e falou assim, quem é você para falar de política aqui? Eu sou professor de história. Começou a apanhar dentro da história. Sim, primeira noite. Aí eu falei, sou professor de história. O de química vai falar, ele vai falar de periódica, as novas, essas coisas todas. O de biologia vai falar de, sei lá, mitocôndrias, né? De matemática, sei lá, eu ia falar de cosseno, seno, cosseno, tangente. E não, vai falar de política, economia, religião, assuntos coletivos, não vai falar. Falei, você, eu sou parente do prefeito. Aí eu venho para ir com um tom muito tirante, bela bosta, desculpa o termo, né? É que você é parente do prefeito. O cara, ele tem um parente passo. Aí você vai ser parente do prefeito. Vamos estudar, Aline, vamos estudar que eu te ajudo. E aí o menino já da frente falou, o senhor não fica chateado não, porque aqui o político diz que povo não é para ser bem tratado. Porque no período de eleição é só bater no coxo, por exemplo. Naquela época eu confesso a vocês que eu tinha cabelo e parecia aquele cachorro quando vem casa. Aí eu piei. Aí o outro me disse, aqui não sei quem eleição sem comprar blocos. Aí eu pensei, vai ser complicado estar aqui e não participar. É porque é um desafio muito grande. Enfim, eu construí minha caminhada de professor e aí acabando, fui candidato a vereador durante três vezes, de suplente, duas de vereador, sempre num trabalho de diálogo, mas num diálogo de atitude também, contrário a um grupo que, de certa forma, fez no município algo particular, em um grupo, tá bom? E eu não tenho nada contra as pessoas, ao contrário. Eu tinha e tenho contra essa prática de ideias e essa prática política. E aí acabei, em 2020, vendo que o caminho que se desenhava, o desenho que se fazia, era um desenho para manter essa prática política. Eu tentei montar uma equipe, não que eu quisesse ser candidato, tentei montar uma equipe para a gente ter uma outra possibilidade. E a hora que eu percebi, essa equipe foi desmanchando, o outro ficava, e nós ficamos numa equipe diminuta, mas uma equipe muito motivada. E no final, acabou surgindo aí a possibilidade de eu estar candidato a prefeito. Tá bom? Se você perguntar se acreditava na vitória, sempre. Mas sempre existia a possibilidade da guerra da erótica, natural. Tá bom? Fomos o patinho feio na campanha. Muitas vezes, jogamos sem tanta marcação, exatamente o que não acreditava que a gente poderia estar sendo eleito. Tá bom? E ganhamos. Tivemos, pela primeira vez na história do Guiné, quatro candidatos a prefeitos. E nós ganhamos com uma diferença de 12 votos. Inclusive, um número muito sugestivo. 12 votos apenas. E aí, estamos aqui, digamos que na contramão do que se fez há muito tempo aqui. Não desmerecendo as pessoas, mas as práticas, sim. Hoje nós não temos atitude de perseguição a nenhum funcionário. Tá bom? Nenhum tipo de assédio, nem moral, nem sexual, nem intelectual. Temos uma política de valorização do profissional, dos funcionários. Estamos aqui tentando fazer a diferença. E acredito que nós não nos conseguimos. Pessoal, só que fique bem claro aqui, o Lugato, ao contar essa história, está contando uma história que ele diz, como aqui está aduzindo na sua explanação, uma história que lhe foi comentada por um aluno. Esta opinião de terceiros não reflete a minha opinião ou a opinião do canal, e acho que nem a dele. Ele está contando uma situação que viveu e que lhe chegou aos ouvidos, para que isso não gere polêmica, muito menos acusações ou ilações. E lações quaisquer que sejam. Isso fica muito claro que a intenção aqui não é calumniar, não é difamar ninguém, e sobretudo não é criar separatismos ou debates aí que possam vir a gerar situações dissaborosas. Certo? Inclusive, quando se fala em conflitos, as pessoas têm que entender que os conflitos têm que se ater no mundo das ideias, e não da forma pessoal. Eu falo aqui abertamente, tranquilamente, este gabinete e este amigo que a Pílva os fala, nunca foi fechado para nenhum diálogo com ninguém e com nenhum grupo político. Porque eu tive concorrentes, e não adversários, concorrentes de ideias, de projetos, e hoje esses concorrentes e essas concorrentes podem vir aqui tranquilamente, inclusive ajudar nas projetas. O primeiro foi ser vereador de oposição da senhora Clevossi, aliás, de oposição ao mandato da senhora Clevossi, e dar aula ao finado Renatão, nosso amigo lá do colégio objetivo, uma pessoa tão simpática. Eu saudável do Renato, né? Na verdade, eu trabalhei o Renato onde você estiver, e você que era uma pessoa tão divertida, tão bacana, tão legal, foi ter um aluno, era um tanto mais ela que a gente, muito querido por todos, lembrar que essa pessoa é maravilhosa daqui do Renato também. Porque é, oujadia e alegria. Até a gente presteia daqui da Clevossi. Mas vocês tinham uma relação muito boa, que eu lembro. Ó, primeiro vamos deixar claro a relação da Clevossi, por favor. Prefeito da Clevossi, tivemos conflitos com a Prefeita da Clevossi, sim, alguns processos, uma situação, até eu também fui processado, fui condenado, saquei, aprendi, tinha situações que, com a bagagem que eu tenho hoje, eu jamais falhei, tá bom? Eu acho que o mais bonito e elegante de uma pessoa é ter a humildade de reconhecer que falhou, tá bom? Mas, assim, algumas situações que foram necessárias, não tem um pingo de, como que eu posso dizer assim, de mágoa ou de ressentimento com a pessoa da Clevossi, ao contrário, tá bom? Clevossi é muito bem-vinda hoje aqui, tranquilamente, ela é a família dela, dei aula para o Renato, dei aula para o Daniel, para o filho mais velho dela, irmão do Renato, hoje o Daniel é nosso funcionário aqui, tá bom? Inclusive, no começo do mandato, fiz até uma oferta ao Daniel, adiocado em comissão, não para agradar, ao contrário, porque ele é muito competente, um menino muito competente e mais, é um cara compromissado com o serviço público. Então, de novo, eu estou aqui para discutir as ideias. Como foi dar aula para os filhos da tua opositora, da tua oponente? Assim, olha, de uma alegria imensa, porque na realidade... A relação era boa? Boa! Não sabia que eu não mais velho também tinha... Dei aula para o Daniel, dei aula para o Renato, um blog, né? Mas Deus sabe os caminhos. Dei aula para os filhos dos vereadores da época, que a gente tinha posicionamentos políticos contrários. E como é que era isso? Tranquilo, eu sempre tratei ele como aluno, mas ainda como ser humano. E eles se tratavam bem? Sim, algumas vezes, não muito, nós tivemos aí alguns desses meninos que vinham... Não, 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 caso isso, eu quero você, por favor. Tá bom? Sim, longe disso. Mas nós tivemos alguns outros casos de pais que orientavam os filhos para desestabilizar o professor na sala de aula, para misturar com a questão eleitoral. E eu nunca fiz isso, nunca aceitei isso. Sempre tratei isso com muito respeito. As pessoas têm o direito de ter o pensamento contrário. E eu, como professor, tenho que praticar isso. Com todo respeito, a minha profissão não é qualquer profissão. Ela tem que ser entendida, não como exemplo, mas sim como referência. Porque sempre é complicado, talvez isso não são... Já se tem alguns santos aí, né? São francês, por exemplo. Mas, assim como referência, a gente tem que ser. Então, só para você ter uma ideia, o filho de um ex-vereador aqui, na época, inclusive, da gestão da dona Peloci, relacionados conflitos com o vereador, foi meu aluno. Hoje ele está fazendo a faculdade federal maravilhoso. Ele sempre foi muito, muito gente boa, cara. Muito gente boa. Há um tempo atrás, eu encontrei numa festa junina, veio e me deu um abraço. Como professor, hoje eu estou percebendo que, como prefeito, você está fazendo aquilo que você dizia que deveria ser feito numa prática política. Você não perseguiu meu pai, meu pai é teu funcionário, você está dando oportunidade para ele. E, claro, cara, teu pai é o meu parceiro. O funcionário é meu parceiro. Eu não sou chefe dele no sentido de maltratar. Meu parceiro. E nós temos que fazer isso. Então, esse relacionamento com filhos de, vamos colocar assim, de concorrentes, políticos, adversários, adversários, sempre com respeito. Inclusive, o seu Cido, o seu aparecido, o Cidão e a dona Clebocic, espero que possamos um dia gravar também com eles, contando as suas histórias. E, quem sabe, com o Luizão, né? A grande estrela da minha ideia. Não estou aqui para maldizer nenhuma dessas pessoas, ao contrário. Erraram, como eu também erro. Só que, pelo detalhe, se predispuseram a estar aqui. Olha que coisa legal, cara. Enquanto muitos criticam essas pessoas... Eles estiveram aqui trabalhando. Eles se colocaram à disposição do município e eu não tenho dúvida que, de um jeito ou de outro, como eles entendiam o mundo, eu entendo o mundo, cada um quis dar o melhor nele aqui. Eu não tenho dúvida disso. Então, vão ter imensamente o meu respeito. O seu aparecido, o do lado, sempre o meu respeito, a dona Clebocic, o meu respeito, né? E todos os demais, o meu respeito a vocês. De novo, não estou aqui para combater vocês. Seu Adelino, que foi prefeito, se deu aula para o Luiz, que era da nossa sala. O Luiz Felipe, na realidade, é um filho, cara. É um menino maravilhoso. Formou publicidade nessa nova também. E nada mais, nada menos pela melhor universidade que tem nessa área, né? É verdade. Sim. Então, eu tenho um orgulho imenso, inclusive... Pela Cásper Líder. Só? Só pela Cásper Líder, né? Olha só. Só a melhor que tem. Uma hora eu quero entrevistar ele também. Eu adoraria assistir uma entrevista. Inclusive, eu vou dar essas vidas para o São Paulo, gostaria de ir almoçar com ele ou jantar com ele. Convida ele. Isso, eu preciso de um número de telefone, depois você me passa. Eu também preciso, também tem. Mas a gente acha que esse porquê... A gente acha que esse porquê... Olha só. O senhor Delino, uma das pessoas mais inteligentes que eu vi até hoje. Esse também é da guarda, né? Sim. O senhor Delino fez histórico, né? O senhor Delino fez escola na Ilarei. Bom, eu posso concordar com a forma como ele conduzia político. Diferente. Agora, como ser humano, eu vou respeitar imensamente. Inclusive, render aqui a vocês, todos vocês que nós estamos aqui, ex-prefeito e ex-prefeito, render meu carinho em homenagem a vocês, pela coragem que vocês tiveram, de estar aqui enfrentando situações complicadíssimas. Eu não tenho dúvida que hoje o cargo mais complicado, o cargo político mais complicado é o prefeito. Vereador, tranquilo, o deputado estadual e federal, tranquilo, ao modo de falar assim, no sentido de Ministério Público, de Tribunal de Móveis. É disso mesmo que eu estou imaginando. Isso. Isso. Senador, a gente se fala, né? Senador, além de oito anos, vai pegar coisas mais que é mastigada. Já lembra? É um clube de oitenta e um membros ali, maravilhosos, só. O governador, ele tem toda uma estrutura imensa, monstra, monstra, o presidente da República nem se diz. Agora, o prefeito e o não-prefeito, ele tem contra si só, ministério, não é contra si. Não é contra, não é isso. Tem, digamos assim... Os olhos voltados a ele. Sim, muitas vezes com uma visão muito maldosa, tá bom? Porque nos tacham numa situação de que nenhum presta. E não é verdade. Não é verdade. Tem erros, tem falhas em todas as categorias. E se cria uma cultura nesse país, que o grande mal da corrupção está na política. Não. Na política estrutural. Não. Se esqueçam que... Não se esqueçam que o eleitor escolheu o político. Eu fiz várias campanhas. Pra mim, quatro. Pra outros amigos, várias. Várias campanhas. E a gente ouve cada proposta em período de campanha. Que foi uma coisa, cara. Tá vendo? Não dá a lei da gravidade. Tá vendo? Não, não. Do eleitor, cara. Dá vergonha. Uma série, você acha? Sim. Inclusive, é bom afirmar aqui que a nossa classe política é fruto da cultura e da sociedade que nós vivemos. Então, a corrupção, ela não é única e exclusivamente de uma categoria. Seria fácil, cara, com essa categoria e não é problema. Eles teriam que acabar com tudo. Ela é endêmica. Ela é cultural. Eu até brinco, muitas vezes, que se for gênero, é perigoso o que vai nascer segundo e tentar subornar para sempre o mesmo. Exato. É uma coisa... A corrupção, ela veio, como diz o outro, das caravelas. É ninguém que dó, mas, geralmente, jogam tudo para a classe política e não é verdade. Não? A classe... Outro erro grave. Tem que falar que política não trabalha. Eu tenho vivenciado nessas idas e vindas aí, por exemplo, dentro do Palácio Bandeirante, dentro da Assembleia Legislativa de Estado de São Paulo, dentro lá do Nexo 4, lá da Câmara dos Deputados, junto ao Senado. A imensa maioria deles vão embora, quando vão embora, às 10, 11 horas da noite. Trabalho ruim. Mas ruim. Me permita falar o nome de um companheiro nosso aqui da região, Itamar Borges. Eu acredito que Itamar Borges dormia 3, 4 horas por noite. Esse é trabalho, 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 trabalho. Uma competência e uma vontade que é fora do mundo. E tal qual Itamar, tem outros pontos. Então, por favor, o político trabalha muito, sim. E também é sério, sim. E muitas vezes tem uma coragem que extrapola muito mais do que a maioria dos que criticam negativamente a política. Então, por favor, nós temos que ter um olhar mais carinhoso. Mas, inclusive, ao invés de nós não dizermos os nossos bíblios, olhem por nós. Olhem por nós, nos ajudem. Não só nos oferam. Por favor, as palavras e as ideias têm poder. Como a gente usa aí no tom religioso, são profecias. Então, por favor, vamos começar a ter um olhar carinhoso. Porque é na política que se tomam as decisões que vão chegar na nossa casa, no meu dia a dia. Sem muita responsabilidade. Lugar, o que é democracia para você? Como disse, se ninguém foi tchutchu, né? Que falou assim, a democracia é o pior de todos os governos. Com exceção dos demais. Depois dos outros. Democracia, ao meu ver, é uma eterna construção. E, por isso, ela é a forma mais laboriosa e bonita de exercício de poder. Porque ela dá a opção e a oportunidade para que todos passem. Quando eu falo todos aqui, por favor, eu já estou incluindo o todas. Porque todos aqui é na língua por criaça. Está correto, vale todos. Então, é a forma de participação mais bonita que se tem. Só que ela exige uma coisa chamada cidadania. E o que é cidadania? Estar a serviço da cidade, como diz o outro dele. Estar a serviço da porta. Portanto, em ser político. Então, a democracia, ela deixa claro o seguinte. A sociedade que está aí construída. Melhor que a sociedade que está aí sendo construída. Porque ela não tem uma sociedade pronta. Ela é uma eterna construção. Está aí, inclusive, a dialética maravilhosa. A sociedade que está sendo construída. Ela é fruto da nossa participação. Ou não. Então, do ponto de vista filosófico, racional. Ela é o governo mais importante que tem. E o mais justo que existe. Porque se você participa dela. Você vai colher os dividendos dessa participação. Se você não participa dela. Você vai colher os dividendos da sua não participação. E o pior. A maioria que opta por não participar. É refém dos que optam por participar. E critica os que participam. De forma negativa. Só se esquecem. Que não participam. Que aqueles que estão no poder. Estão exatamente pela sua opção. Pelo vácuo dele. Ou pela escolha errada que fizeram. O lugar tão idealista. Sempre fui. Sonhador. E sempre disse. O dia que meus sonhos morrerem. Eu já morri junto. Eu prefiro morrer antes do meu sonho. Inclusive. Nada. Nessa história. Se eu tivesse dez vidas. Se eu tivesse dez vidas. A brasileira. Que arte será louco. É besteira. Não quero ser mártir ou não. Mas. Cheguei já em algumas situações. A acreditar. Que poderia morrer. Ter alguém idealismo. Tranquilamente. Hoje não. Porque eu tenho família. Hoje eu tenho minhas filhas maravilhosas. Graças a Deus. Você quer criar. Puxaram a mãe. São bonitas. Inteligentes. Graças a Deus. Tá bom? Mas. Assim. Eu sempre fui um cara muito idealista. Eu quero continuar assim. Então. Como disse o nosso grande chefe Chaplin. O gênero da história. O homem é o nome dos seus sonhos. E meus sonhos são grandes. Tá bom? Qual é teu espectro político? Como você definiria teu espectro político? Iriação. Direita esquerda centro. Social-democrata. E se tivesse que fazer assim uma opção aí. Eu seria um social-democrata. Tá bom? É. Tive a minha formação. Minha base. Na esquina. A liga esquerda. Mas eu nunca. Jamais. Em hipótese alguma. Gostei. Suportei. Ou defendi. Estremeros. Que seria uma ditadura comunista. Ou. Uma ditadura capitalista. Tanto a extrema direita. Quanto a extrema esquerda. Exibitam. Você acha? Não. Elas são iguais. É igual uma ferradura. As duas pontas estão equidistantes. São iguais. A diferença é a cor delas. Uma é azul. A outra é vermelha. Mas o resto é tudo vermelha. É tudo ditadura. Então. Eu sou um social-democrata. Eu digo. Tá bom? Hoje estou filiado ao PSDB. Que é um partido dessa tendência. Passou pelo PSDB. Fui filiado ao PT. PT. Depois PSDB. Depois PROS. Depois Patriota. Tá bom? E hoje PSDB. Certo? Agora você vai falar. Você não tem uma identidade? Você não tem uma identidade? Não tem. O diálogo. O respeito. O sistema brasileiro, apesar de partidário, ele é muito personalista. Eu entendo isso. Na realidade, onde vivemos, partido político não tem tamanho importante. Eu costumo dizer que em cidade pequena, partido político não ganha eleição. Perder, perde. Mas ganhar não. Por exemplo, na última eleição. Toda aquela situação contrária à imagem do PT. Se alguém se candidata ao PT, perdeu a eleição para o PT. E vão junto. Sim. E vai lá junto. Por isso que eu estou dizendo. Nada contra o PT. Longe disso. Tá bom? Mas era uma realidade. Então, em cidade pequena. Tem que dançar um pouco com forte a dança. E hoje a minha bandeira, qual é o que é? À esquerda, mirei? Não. Hoje eu vou fazer a Rubiné. Inclusive, hoje eu não tenho dúvidas em afirmar aqui diante de vocês. Eu, defeito lugar, representando o município de Rubiné. Hoje eu tenho uma gratidão e respeito imenso ao nosso coordenador João Lória e ao nosso vice-coordenador Rodrigo Garcia. Respeito imenso. Como nós somos tratados dentro do Palácio Bandeirantes, pela equipe que eles têm e os recursos que eles têm destinados ao município, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que eu estou muito, muito grato a você. Maravilha. Como atingir a integração regional aqui da nossa região de Santa Cruz do Sul? Então, hoje, hoje é uma hora de falar, há um ano praticamente, esses prefeitos, que a maioria são prefeitos de início, tivemos uma característica na última eleição aí, de renovação. Então, esses prefeitos que aqui estamos, nos Pula Caracim, nós temos essa visão de integração regional. Que bom, tanto que nós temos aí já a fundação de um consórcio com 23 municípios, Tocão da Parra, consórcio do Rio Grande e do Rio Paraná. Bom, uma das nossas bandeiras é a questão dos resíduos, né, o lixo aí que tem a construção, isso. E temos outros tantos caminhos. Por exemplo, a região de Ribeirão Preto, que já tem um consórcio, trabalhando muito bem nessa área, nessas áreas, né. Hoje, a nível de turismo, que bom, nós temos aí uma região turística. A região de Ribeirão Preto, a região turística, que a gente tem uma preocupação de fazer calendários onde um município não atrapalha o outro, vai chorar o calendário do outro, a gente pode se ajudar, tá bom? Deve, se quiser. O potencial nosso de rubinéria é imenso na área de turismo, imenso, tanto cultural, tanto culinária, quanto meio ambiente, quanto esportes, né, principalmente esportes da Norte, imenso. Mas nós temos aqui, por exemplo, Santa Rita do Oeste, que tem aí a questão do turismo rural. Nós temos aqui Santa Clara, que tem um clube maravilhoso, Santa Fe do Sul, que tem uma infraestrutura muito bem montada, né. Isso já tem uma tradição. Três Fronteiras, também, que já tem uma ala de Ribeira de Rio muito bem desenvolvida. Então, nós estamos trabalhando em cima dessa regionalização. Isso é importante, né, Aline? Já nos encaminhando para as perguntas sinais, eu quero dar uma oportunidade aqui para você de falar sobre um tema que agora também me veio à mente e eu fiz essa pergunta ao prefeito Evandro Mura e eu acho que devo fazê-la a você. Qual era a tua relação com o grupo BGTRE? Olha, soltaram, certa feita, um vídeo teu falando do tal do Berselinho, se referindo a ele, eu acho que até maldosamente. Não, ó, vamos lá. Qual a tua relação com o Berselinho? O Berselinho, a origem dele é o Inéia, né, o Eduardo Berselinho é o Inéia, tá bom? A minha relação com o Berselinho sempre foi uma relação de respeito e distância institucional, então, e não pessoal. Assim, se você falar assim, você acreditava no projeto do Berselinho? Não, não, eu acho o Berselinho uma pessoa extremamente inteligente, maravilhoso, o cara além da curva, ou porra assim, mas a minha forma de entender, porque eu não sou muito experto nessa área de investimento, é que eu não conseguia fechar as contas, né, porque a contabilidade você tem que fechar, e eu não conseguia fechar as contas, se você pega mais complicado, né, então assim, eu fui investidor no grupo do Berselinho. Então a relação com ele era institucional, então não pessoal? Sim, não, ao contrário, participei de algumas reuniões com ele, um cara maravilhoso, um cara que tem um potencial imenso, sério mesmo, imenso, menino sonhador, tá bom? Talvez ele tenha realizado um projeto que não tenha dado certo. Um projeto grandioso, né, faraônico. Sim, sim. Então, não deu certo, acabou recaindo diante da Polícia Federal, essas situações, tive muitos amigos, até parentes, que investiram, né, na situação dele. Respeito ele, não estou aqui para mal dizer ninguém, ele foi muito tempo ovacionado, depois, em outra situação, ridicularizado, e eu quero dizer aqui que eu não quero nem ovacionar e nem ridicularizar. Houveram dois momentos, de fato. Houve um momento em que ele foi, digamos assim, aclamado por toda a região, por toda a comunidade. Recebendo até o título do cidadão. Recebendo até o título do cidadão Santa Fé Sulense, na Câmara, com certeza, eu estava lá na reserva, por unanimidade, exato. E houve o outro momento, momento aí, em que ele se viu em derrocada, em que ele foi renegado por todos. Até quem sabe onde eu possa entrevistá-lo. E eu estou aqui para dizer para o Eduardo Arlinho, que eu não estou aqui nem para renegá-lo e nem para deificá-lo. Eu estou aqui com o Rubi Nenense, porque hoje eu sou o Rubi Nenense, por opção, não por lá de cima, tá bom? E colocando à disposição dele o que eu puder fazer enquanto pessoa, enquanto autoridade, para ajudá-lo, para disposição, tá bom? Não acreditei no projeto dele, é uma opção minha. Mas também não está aqui para... Não, ao contrário, ao contrário. Primeiro, vamos entender uma coisa. Se ele fez uma proposta para as pessoas, ele só fez a proposta. Quem resolveu investir? Foi uma pessoa. Ele não chegou com nenhum tipo de arma ou não. Coação. Ele fez uma coação. Foi uma opção. Sabe? Se as pessoas realizaram um projeto dele, não deixaram de acreditar, isso é opção. Eu não tive essa ganha, sem por isso não investir. Eu mesmo que eu não tinha o que investir na época, mas mesmo que tivesse, não faria isso. Agora, dizer que o menino é bandido, isso a gente não pode fazer isso, tá bom? Foi uma opção dele, as pessoas fizeram a opção delas, poderia ter lucrado, poderia ter perdido, tá bom? Como uma aposta em um jogo qualquer. E eu entendo, por exemplo, que ele é um menino sonhador. E eu faço uma comparativa, não sei se tem fundamento ou não. Eu acho que o Marcelinho deve ter se inspirado muito na história do Silvio Santos. Ele não sai do nada e faz um grande império. Porque o Silvio Santos, ele cresceu vendendo sonhos. Uma outra felicidade. Sim, vendendo sonhos. Um sonho, na época de você ter um micro-ondas, olha, um relógio de pulso, que era caro, um relógio de parede. E depois ele passou por micro-ondas, passou por carros, a própria casa própria, criou uma loteria. Mas ele conseguiu legalizar a situação dele. E construiu uma fortuna. E vou aqui respeitar o Silvio Santos como uma das criaturas mais inteligentes desse país. Eu gosto do Silvio Santos. Eu adoro isso. Ele é o maior comunicador que esse país vai ter, junto com o Chaprinha. Cada um do seu jeito. Mas ele é um gênio. E talvez o Eduardo tenha se inspirado. Sim, não sei se é isso, mas talvez tenha se inspirado. E não deu certo o projeto dele. Mas é por isso o menino, sabe? Claro, eu não tenho que responder juridicamente, por exemplo, a intenção dele. Mas uma coisa que é importante frisar. Ninguém investiu no grupo B e G. Obrigado. Obrigado, né? Foram, sim, seduzidos pela ideia. Ótimo. Cada um assuma a sua responsabilidade. Bom, mas aqui, de novo, respeito. E tenha o respeito. E se puder ajudá-lo, não irá atrapalhar? Não, jamais. E nunca fiz nenhuma proposta para o Eduardo, enquanto prefeito. Ele é gênio binético. Nunca fui fazer nenhuma proposta para o Eduardo, de assédio, inclusive financeiro, para o município, para mim. Ao contrário. Nunca. Ele veio aqui, foi recebido no gabinete, cheguei um dos assessores dele. Ele até fez uma exposição de uma possibilidade futura da área de turismo. Ele assumiu até a nossa praia do Itamema, que eu não via como situação ruim. A gente não podia fazer isso no momento, que não podemos fazer hoje, que ela é apenas uma concessão. Ela não é nossa, é uma concessão. A gente sabia que era apenas uma concessão. A gente está buscando ela em definitivo. Mas é uma concessão. E eu não vi, não vejo problema nenhum da gente terceirizar algumas áreas de turismo, como fez o Bimbelão, em três fronteiras. Terceirizou, potencializou, está lá maravilhosamente, vem cuidar. Há um custo acessível à população. Ao contrário das nossas, que por falta de livros futuros e de investimento, carecem de situações que muitas vezes até me envergonham. Qual a Rubinéia que você sonha para o futuro? A Rubinéia que eu sonho para o futuro. Primeiro que as pessoas tenham, os moradores, tenham o amor que eu tenho por esse estilo. Sério. Porque quando a gente ama, a gente se dedica. A gente engole sacos, como dizem os outros. Então que as pessoas realmente tenham amor por esse estilo. Segundo que eu reconheço o potencial que nós temos aqui, que é em menos. Que sonhe grande. Porque nós temos possibilidade de sermos grandes. E que os moradores daqui entendam que política não é apontar problemas para as partes, mas também ajudar os funcionários. Está vendo? Com as possíveis soluções. Os problemas não estão em sempre. Os problemas não estão em sempre. E que a gente tenha uma parceria. Mas uma parceria não de grupo político. Mas uma parceria de pertencimento a esse chão. Então Rubinéia, não tenha dúvida. É um grande diamante que precisa ser valido. E eu creio que o maior desafio que nós tenhamos aqui em Rubinéia, que poderíamos ter, não é colocar as contas em ordem. Já colocamos. Não é dar uma saúde financeira no município. Sim. Não é gerar emprego. Precisamos fazer isso. Não tenha dúvida. Inclusive gerar arrecadação. A prefeitura não pode viver do PTU. Ou de passada, de chapéu e de peneira, nas organizações mais analésicos. No governo analésico, no Senado, na Câmara. Mas precisamos disso. Mas o que nós mais precisamos é sentir que Rubinéia é nosso. É sentir que nós podemos fazer o melhor para esse chão. É sentir que o problema de Rubinéia não é do grupo político X ou Y. que Rubinéia, o problema de Rubinéia é de cada morador. E de que eu posso fazer. Eu, você e nós podemos fazer sempre o melhor para o Rubinéia. Porque esse é um chão onde, eu não tenho dúvida, a prosperidade em pé. Eu vim para cá com um carrinho velho. Esse é um chão que prospera. Só que a gente precisa acreditar. Ele é acostumado a dizer isso na campanha. E o meu vice, no dentro da malha, meu vice não é vice. Viu, Rubinéia? Nós somos uma cidade, um município, que nós temos dois prefeitos. O Celso é um companheiro, assim, o capacete que a gente chama, o pastor Celso. É um companheiro que, eu acredito que a imensa maioria dos municípios de Alasco, que é invejoso, então, o vice-prefeito igual a nós. E, no meu vice, não ganha mais um dia essa história, mas eu gostaria de terminar. Aquela história do indígena, do índio, o vô e do índio, né? Que ao passear pela floresta, o vô sentou no topo e disse ao neto, falou, olha, hoje eu vou te contar o segredo da vida. Sentou o indígena, ficou curioso, e o vô começou, falou, dentro de nós existem dois grupos. Um é inveja, tem que ver o que é a liberdade, isso. O outro é a bondade, o carinho, a prosperidade. E os dois estão lutando dentro de mim. E aí o netinho falou assim, e qual vence? Por aqui você vai ser a liberdade. Então, meus queridos moradores de Rubinéia, quando eu falo de Rubinéia, que eu estou envolvendo um município, de Esmeralda, dos bairros, vamos alimentar bem, vamos alimentar o melhor para o nosso município. Se nós, vamos pensar que o nosso município seja o nosso barco. Se nós cuidarmos dele, nós não vamos afundar. Agora, se a gente ficar criticando, maldizendo, apontando os erros, e só os erros, e buscar culpado, não vamos chegar a lugar nenhum, isso é maltrático. Isso já foi feito durante muito tempo aqui. Vamos buscar o entendimento de que esse chão é nosso, que eu pertenço esse chão, que você pertença esse chão, e que aqui é o lugar onde eu vivo. E quanto melhor eu fizer com esse chão, melhor eu estaria. Maravilha. Oswaldo Lugato, professor Lugato, muito obrigado. Bom, pessoal, eu peço a vocês que curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem sua sugestão no comentário, eu vou deixar o meu telefone, se você tiver o interesse de patrocinar, você pode entrar em contato comigo, entre em contato comigo também no arroba lucas.guimarães900 no Instagram, e como diria Ibrahim Suede, os cães ladram, a caravela passa, esquia e de casaca. Ademã que eu vou em frente, de neve. Meu Deus, obrigado, Lucas. Obrigado. O orgulho de você, filho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.